E aí, pessoal, aqui estamos do outro lado da ponte, passamos, ó, que é o Ramaná e a Bypass, onde você é, aqui é o canal do Ramaná, bem na entradinha do mar, ali. Aqui já não vai mais dar pra ver, vamos mais pra frente levantar bem pouquinho, depois já torna tudo gritado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aquele céu azul em cima. Olha que paisagem maravilhosa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá o fúrgula, a frente lá, a posição das montanhas, é algo assim espetacular que você vê. Quando chega no inverno, a paisagem seca, as folhas caem, as árvores ficam parecendo mortas, fica essa coisa de meio verde, meio amarelo, meio marrom. Voltou no inverno, né? E vai cair mais agora até janeiro, fevereiro, fica, é algo, não dá pra falar com palavras, você precisava ver pra entender o que é ver essa paisagem aqui no Japão. Olha lá em cima, na meia das montanhas, o marrom misturado com verde, meio avermelhado, né? Então é uma, assim, uma... aquele montão de cores, né? Fica, fica muito bonito. E algumas árvores parecem que estão mortas, estão secas, não tem folha, não tem nada, então as folhas estão torradas pelo frio, mas quando volta a primavera elas brotam e continuam como se não tivesse acontecido nada. E meio dessas árvores aí, dessa montanha, desses verdes aí, tem muito sakura, né? Então quando chegar a época de ela florir em março, abril, né? A paisagem fica muito, é maravilhosa, fica assim, tremenda. Corta aí, olha aí. Nós estamos passando por Mikabe, que é conhecida aqui no Japão Toso como a capital da... Tangerina. Da Tangerina, mexerica. Né? Uma cidade totalmente voltada, né? A essa funda, assim, que dá pra vocês verem aí, ó. Já tá terminando, já as colheiras. Mas ela é basicamente assim, as montanhas são cheias. Olha aí, vamos passar por um túnel. Olha que lindo. Olha aí, embaixo das águas. Negócio muito maravilhoso. O Japão também é um país que tem muitos túneis. Muitos, né? Essa região onde a gente está aqui, ela não tem muito, né? Mas você subindo ali pra... Pra mim e quem, indo pra Tóquio ali, ela é cheia, cheia. De túneis. Pra quem gosta. Pra quem gosta. Estamos chegando aqui perto de Okazaki, uma cidade aqui de Aitken. Sempre quando chega aqui, vai tendo congestionamento. Okazaki é uma cidade muito bonita, um local, uma cidade grande e a quantidade de carro que tem em Okazaki é muito. O fluxo é muito grande. E aqui a Tomei, que é essa expressa que nós estamos, ela tem essa dificuldade. Quando chega em Okazaki, tem dia que para e você fica parado aqui durante o tempo. Hoje está fluindo, mas está bem cheio. Mas estão aí a 70, 80 por hora, está tudo pra ir, né? Mas aqui na época do feriado, você fica horas parado. Quando é feriado, né? E aí você vai vendo os carros do Japão, olha cada carro que é impressionante os carros. Mas nós estamos aqui já, daqui a 10 minutos a gente chega em Toyota. Está marcando 20 para Nagoya, para aquela entrada de Nagoya. Então hoje não vai ter congestionamento. O trânsito está meio assim, apuradinho, mas não vai ter congestionamento. Mas tudo bom, abriu já. Hoje foi legal, abriu rápido, né? Então ficamos presos muito antes, isso é bom. Mas aí você vai ver Okazaki, ainda também Okazaki. Uma cidade muito bonita. Mas é uma cidade, tem bastante brasileiro em Okazaki. Bastante mesmo. Eu acho, particularmente, eu acho difícil morar em Okazaki. É uma cidade pequena e grande. Ela é pequena em dimensão e ela vive como uma cidade grande. Muita fábrica. Muita fábrica, muita indústria. Olha o carro que está passando aqui do nosso lado. Mito, né? Mito, que beleza. Olha, esse é um Subac, dá uma olhada nesse carro. Mas... Está quem gosta. Para quem gosta de carro, está aí que beleza de carro. Daqui a pouco nós estamos chegando em Nagoya. Você está vendo aí a Tomei passando por Okazaki. Ainda estamos em Okazaki. Isso aqui ainda é Okazaki, né? Estamos atravessando a cidade de Okazaki. Mais um pouquinho. Nós vamos passar do lado de Toyota. Não passa no meio de Toyota. E depois nós já chegamos em Nagoya. Nagoya é talvez a cidade mais famosa de Aitken. Em vários aspectos. É uma cidade bonita. E você vai vir. Nós vamos filmar Nagoya hoje para você. No próximo vídeo você vai já ver Nagoya. Então, presta atenção aí no nosso vídeo. Vai sair um vídeo aí. Talvez a gente intitule ele passeio em Nagoya. Ou algo por aí, né? Então, até daqui a pouco. Daqui a pouco nós estamos chegando lá em Nagoya para filmar um pouco de Nagoya para você. Então, até daqui a pouco. Daqui a pouco nós estamos lá em Nagoya para filmar um abraço.